Oi pessoal, tudo bem? Lembram de mim? Eu sou o Lucas Alencar, vencedor da promoção Show de Bolo da Doutor Otiker e hoje eu vou ensinar uma sobremesa muito fácil para o Dia das Mães. Ela foi a vencedora da enquete da semana passada, que é o bolo 4 leis. Vamos começar pela massa do bolo. Então em uma batedeira você pode colocar 4 ovos, uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de aroma de baunilha. Pode bater por aproximadamente 10 minutinhos e depois pode adicionar a farinha, peneirando e intercalando com o leite morno. Por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Misturou e incorporou tudo, pode levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Aqui a minha forma está untada e enfarinhada e ela tem 20 centímetros de diâmetro. Bolo no forno nós vamos fazer o creme, que é o recheio do bolo. Em uma panelinha pode colocar um leite de coco, um leite condensado, um creme de leite e três colheres de leite em pó. E aqui para dar uma estrutura no nosso creme, pode colocar uma colher de sopa bem generosa de amido de milho. O meu aqui eu dissolvi um pouquinho de leite gelado e aí você leva a panela para cozinhar em fogo médio, mexendo sempre até essa misturinha engrossar e virar um creme. Bolo frio eu cortei em três discos e para montar não tem segredo. Uma camada de massa, pode umedecer se você achar necessário, espalhe o recheio e aí vai repetindo até o último disco de massa. E leva para a geladeira por no mínimo quatro horas ou deixa de um dia para o outro. Para cobrir o bolo aqui eu utilizei chantilly e aí você pode optar pelo chantilly de caixinha ou aquele que você faz com creme de leite fresco. E a dica aqui da receita vai no acabamento do bolo. Para ele ficar com esse aspecto semi-naked é muito simples de fazer e vai ficar com uma cara profissional. Você pode passar a cobertura com uma espátula de metal ou aquelas espátulas de silicone. E aí no topo do bolo eu espalhei a cobertura com as costas de uma colher e para dar um toque final eu coloquei um pouquinho de confeito para dar esse charme extra no nosso bolo de dia das mães. Então eu desejo um feliz dia das mães. Espero que tenham gostado da minha receita de bolo quatro leites. Um beijo e até o próximo. Tchau!